Olá, nós estamos recebendo aqui o presidente Marcos Salum, uma entrevista especial hoje pra gente falar, claro, do América, da sequência, mas o América acaba estando envolvido em muitas outras coisas comigo também, Matheus Oliveira, que bom ter você aqui. Prazer, meu, Dimara, conversar com você com o presidente Marcos Salum, temos muito assunto aí pra debater, né? Ele fala que não, mas temos. O presidente, vamos conversar do seguinte, goleiro novo já tá na área, né? É, a gente tem hoje o Dalberson, que se mostrou um goleiro muito firme, muito seguro, eu já tinha essa impressão por informação, ele provou, o Júlio vem passando uma fase muito difícil de contusões, nada grave, mas em uma sequência muito grande. Nós trouxemos o Cássio de volta de Portugal e agora nós observamos o Elias, o nosso preparador de goleiro. O Elias já teve Série B, já teve tudo, nos orientou e nós achamos que com isso nós vamos fechar o pacote aí de goleiros do América e a gente vai ter condição de estar bem servido. Presidente, aproveitando pra falar de mercado, tem surgido notícias a respeito do Matheus Henrique, fez um bom campeonato mineiro pelo América, de que sondagens já chegaram de clubes da Série A. Chegou alguma coisa nesse sentido pro América? Não, não chegou nada não. Essas informações, elas saem de alguns lugares que eu não sei de onde e aí viram, elas correm no mercado como se fossem verdade. Há pouco tempo eu recebi um telefone de um repórter me perguntando sobre a possibilidade de vender o Martínez. E eu falei que não queria emprestar, queria vender e tudo. Quando veio a matéria, falou que eu estava vendendo o Martínez e o Benítez porque o América tinha saído da Copa do Brasil. Eu interpelei o repórter e falei, da onde surgiu essa informação? Só que o estrago é feito quando a matéria sai, tá certo? Depois ninguém consegue corrigir o estrago. O Benítez é um atleta que nós contratamos um profissional especializado numa recuperação, porque ele é um atleta importantíssimo no América, está passando por um processo de recuperação, melhorando muito e nós contamos muito com ele e sai essa notícia. Matheus Henrique é um atleta que está sendo colocado para julgar, está começando a ganhar corpo, tem contrato longo com a América, está sendo renovado e de repente surge essa notícia. Não sei se é para atrapalhar, não sei para quê. Então não acredito que tenha nenhum problema, tiver interesse, faz proposta. Mas não aconteceu nada. O Matheus é um jogador em formação. Há poucos dias eu conversei informalmente com a Dimara dizendo que o América tem. O Dalberson que veio, que tem potencial até de venda, o Matheus, o Júlio, o Marlo, o Rodriguinho, o Renato, são todos atletas do Watson e que são atletas que sabem que vão se desenvolver na América. Ano passado nós vendemos o Matheusão Parado, vendemos o Breno, vendemos o Artur para o Bayern Leverkusen, o Gustavão está muito bem no Benfica. Então o atleta sabe que para ser vendido tem que julgar. E ele no América está evoluindo. O dia dele vai chegar. Então não é a hora, é mais uma especulação para atrapalhar a carreira do menino. E nessa lida aí dos assuntos que vem, a gente não sabe de onde, as informações hoje são de que o Martinez teria chegado para você e dito que o Cruzeiro não desistiu dele e mostrado a vontade de ir para a equipe da Toca da Raposa. Tem isso? A verdade é que o Martinez não conversa comigo tem uma semana, dez dias. Não é porque ele não queira conversar, eu também não quero conversar com ele. Então ele tem um empresário, que o empresário veio ao Brasil, ele é um empresário argentino, que mora no Equador, de onde ele veio. Foi com quem eu negociei a vinda do Martinez, uma pessoa muito esclarecida, muito educada, e que me falou que o Cruzeiro ia apresentar uma proposta até o final do dia de hoje. Coisa que não aconteceu. É lógico, vamos dizer, o interesse do Cruzeiro diminuiu, mas continua existindo. A gente sabe que internamente existe o interesse, mas para se comprar o atleta na bacia das aulas. E como eu vou desmentir a imprensa, não vocês, mas algumas empresas que acham que o América saiu da Copa do Brasil e o mundo acabou. Não é bem assim, não. O América é organizado, o América não é rico. Ele sabe se virar. Então, dentro desse espectro, a gente não está com pressa. É lógico, o Martinez é um ativo que nós compramos e que foi valorizado e que só não foi vendido ou negociado, porque não jogou. Se o Martinez tivesse feito igual o Mastriani, já teria saído. O Martinez é um jogador mais valorizado que o Mastriani, apesar de não ser se travante. É um grande jogador. Está certo? Mas se perdeu em promessas que foram feitas para ele, sem o devido a negociação da forma correta. Ele já conversou com a gente, nós já conversamos com ele, já expusemos isso para ele. Agora o empresário está aqui. Se não for o Cruzeiro, vai ser outro time. Já que ele demonstra a vontade de sair. Não vou esconder isso. Essa é uma verdade. Ele quer sair. Ele não quer jogar a Série B e tal. E isso está implícito no jogador. Isso me deixa muito triste, né? Porque nós torcemos, compramos e eu não caí sozinho. Eu caí com os jogadores. Não jogam. Então eles também caíram. Mas, de todo jeito, se é a vontade deles que nos atenda, nós vamos analisar. Ele teve uma contusão no início do ano. Essa contusão alongou e agora ele está bem. Está treinando normalmente. Já foi e cruzou contra o Atlético. Então, espero que agora a gente resolva essa situação. Presidente, como é que o América... O Cruzeiro vai apresentar a proposta, ele liga para o Cruzeiro e perde. Não, não é para mim, não. Mas eu não sabia. Presidente, como é que o América analisa o elenco que ele tem hoje para a disputa da Série B? A busca no mercado ainda é por um atacante? Seria um atacante de lado, um centro-avante? Matheus, deixa eu te explicar. Futebol é uma coisa dinâmica. Ela não é uma coisa estática. Então, nós torcemos o Alisson, torcemos o Felipe Amaral. Nós temos um trio de medicamentos muito poderosos, mas mais veterano. Que é Juninho, Alei e Moisés. Nós temos o Rodriguinho. Nós temos alguns ajustes de plantel a serem feitos ainda. Eu acho que nós temos alguns atletas que já precisam de achar novos ares para poder julgar em outros times. Então, algumas saídas são viáveis. Nós ainda não definimos quais, mas nós estamos reavaliando. Eu acho que o América já se estruturou do meio para trás. À frente, nós temos dois centro-avante, temos alguns jogadores liberados. Eu, conversando com ele, com o Fred, com a comissão técnica, nós entendemos que nós temos que achar mais um jogador de frente, pode ser liberado, pode ser fixo, que nos atenda. Essa é a primeira etapa do trabalho. É lógico que o ano é grande, o campeonato é grande, a gente não sabe o que vai acontecer, vai abrir outra janela. Mas, para essa janela, eu acho que vai ser isso que nós vamos fazer. Presidente, o Matheus tem até os dados. Tem um jogo do Cruzeiro que parece que vai ter que ser no Independência, em virtude de um show que vai ter no Mineirão. É isso, né? É dia 16 de maio, Cruzeiro e União, a cadeira do Chile. O Cruzeiro precisa de Independência para fazer um jogo. Ele não tem que ser, ele precisa do Independência para fazer um jogo. Infelizmente, o futuro que o Cruzeiro jogava lá, eu acho que na data é o jogo. E aí nós vamos ver como é que vamos fazer. Parece que é dois dias antes o seu jogo, não é isso? O jogo do Américo parece que é dois dias antes. É que a CBF, ela não antecipa as datas, né, Dilma? Isso. Então, se o Independência estiver disponível, no acerto com o Cruzeiro, ele joga. Isso aí eu já combinei com o Gabriel. Eu tenho interesse que ele jogue, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Tanto é que jogou lá um tempo grande. Se estiver disponível e não for coincidir com o Américo, ele joga. Isso aí não é problema. O que eu não posso é prejudicar o meu jogo. Se tiver 48 horas de um jogo para o outro, não vejo problema nenhum. Se for na véspera, aí tem que ser avaliado por causa do gramado. Mas se for 48 horas, a gente recupera tranquilamente. Presidente, em relação aos amistosos que o América está querendo fazer nessa intertemporada, já tem definição de algum adversário? Serão realmente dois amistosos? Nós estamos muito adiantados com o Vasco. Mas não é um amistoso aberto, é um amistoso fechado, provavelmente em São Januário. E deve ser no fim de semana, sem ser esse ou outro. Que dia que cai, seis ou sete? Eu acho que é seis. Nós devemos julgar com o Vasco no dia seis. Nós tivemos a pré-proposta, nós estamos ajustando alguns detalhes. Eu acredito que até amanhã nós estamos com isso resolvido. E como é que o senhor analisa... O segundo ano, hoje, nós ainda não marcamos. Provavelmente, nós vamos fazer no setembro. Como é que o senhor analisa o trabalho do Cauã de Almeida? Que foi uma aposta feita pela diretoria nesse primeiro trimestre. O América caiu na Copa do Brasil na primeira fase. Chegou às semifinais do Campeonato Mineiro. Mas em relação à atuação do time, é aquilo que o América imaginava mesmo? O estilo de jogo proposto pelo Cauã e que os jogadores parecem ter assimilado até de uma forma rápida? Como é que o América avalia o trabalho do Cauã até agora? Vamos lá. O Cauã não é nenhuma surpresa para mim, né? O Cauã trabalhou comigo há três anos. Então, eu conheci o Cauã muito bem. Não só eu, como toda a comissão ali. Talvez eu e o William Lemares. Eu conheci o Cauã e sabia do potencial dele. Eu sempre falei que Cauã e o William eram dois treinadores que uma hora ia chegar a hora deles trabalharem. Como nós tomamos uma decisão de voltar às origens, de montar, fazer o treinador aqui e trazer o grupo de volta, a maioria dos jogadores já conhecia o Cauã e sabia da capacidade dele de trabalho. E, de repente, o profissional começa a brilhar por conta própria. E o Cauã sempre foi escada de grandes treinadores. E aí era a hora de dar uma chance. Eu achei que o momento era o melhor possível. Conversei com o Euler, nós decidimos. E aí torcemos o Cauã. Eu estou muito satisfeito com o Cauã. Deixa eu fazer análise do que você falou. O melhor time da primeira fase do campeonato brasileiro foi o América disparado, na minha visão. O América tropeçou num jogo contra o Itabirito, num jogo que realmente eu não esperava aquele empate, mas o América apanhou demais naquele jogo. E o América não soube lidar com isso. E uma arbitragem muito ruim. Muito ruim. Não é uma arbitragem que prejudicou, mas que não soube proibir a violência. E o América teve um empate com o Vila. Anormal também. O América foi muito melhor do que o Vila. E não conseguiu fazer o gol. E esses dois resultados tiraram a liderança. por um ponto. Lamentavelmente, não. Vamos para o primeiro lugar. O Atlético, eu acho que nós somos superiores que o Atlético no Conforme. Infelizmente, fomos eliminados. Então, eu considero que o desempenho do Mineiro, se você pegar, nós temos quatro clássicos no Mineiro, perdemos aquele primeiro jogo da semifinal. Empatamos aquele que tomamos o gol do Rubens, ganhamos do Cruzeiro e ganhamos do Atlético. Então, nos clássicos, nós fomos muito bem, porque são os jogos que nos avaliam. Com relação à Copa do Brasil, eu estava lá, nós tomamos um gol, 54 minutos, 53 minutos, até hoje não sei por que tive 53 minutos, num campo encharcado, com uma pressão louca, onde o árbitro deixou o pau quebrar. tanto é que o Maringá foi eliminado no jogo seguinte, pelo Amazonas, com duas expulsões. Eles tiveram duas expulsões. Porque o que eles fazem lá no campo, não é fácil, eles batem muito. E nós tomamos o gol no último minuto. Você vai falar o quê? Futebol, você tem que classificar, você não pode chorar. Então, em termos de desempenho, aquele foi o pior jogo do América, mas não teve jogo. Porque o juiz deixou bater, não expulsou, não deu cartão, e o América, por infelicidade, tomou um gol no último minuto. O segundo gol nem conta, porque foi todo mundo para a área do Maringá, e o goleiro perdeu a bola, ele tomou no segundo gol. Mas foi no último segundo. Mas o primeiro gol foi aos 53 minutos. Então, o desempenho desse primeiro semestre é bem razoável. Falar que é bom, qual foi o resultado? Nós tínhamos que estar na final do Mineiro, porque o nosso time é melhor. É um dos dois melhores clubes na final. Mas futebol, a gente paga pelos erros. Quem erra, paga. A Copa do Brasil é muito doída na nossa eliminação. Essa realmente, nós falhamos. Eu falei isso depois do jogo, não adianta, nós lutamos, tentamos julgar, mas falhamos. Eu considero o desempenho do Cauã muito bom, eu considero que o Cauã vai ser um dos grandes profissionais do Brasil, mais um que o América vai formar, e espero que ele tenha muito sucesso no futuro. Mas no presente, ele tem que ter resultado. Eu falo assim, todo treinador de potencial tem que ter resultado. Espero que esse ano a gente possa ganhar a Série B e subir aí sim o Cauã por acionar. Presidente, para a gente encerrar, o que o torcedor pode esperar do América? Então, eu estou vendo, vem o goleiro, vem mais um atacante, obviamente, questões de mercado aí, se aparecerem possíveis, possibilidades, obviamente, o América vai fazer. Pelo que o senhor disse, aí o Martinez não deve mesmo ficar. O que dá para dizer desse grupo que o América leva para a Série B? Eu acho que ainda deve ter mais algumas saídas também. Ah, é? Eu não sei quem, mas a coisa vai sair. Eu acho... Você não sabe quem, presidente? Eu não sei, porque tem que ter proposta, nós estamos olhando. Ah, entendi. Tem, por exemplo, o Flávio que está lá, não está sendo aproveitado, é um potencial, tem um jogador que tem proposta, a gente vai avaliar se vale a pena sair, se não vale, depende de muita gente. Então, nós estamos estudando, não é muita coisa não, mas alguma coisa pode acontecer em algumas posições que nós temos excesso de jogador. Com relação ao que a gente espera, o América hoje tem uma competição à frente, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Nós sabemos a importância dessa competição e a dificuldade dela. A Série B tem se tornado cada vez mais dura e esse ano, mesmo sem grandes clubes, exceto o Santos, que a gente chama de grande, é pelo histórico, vem vindo bem ao longo dos últimos anos, é uma competição extremamente difícil, com sete clubistas, nós temos Santos, nós temos Mirassol, temos Coritiba, Botafogo, Guarani, Ponte Preta, nós temos Ceará, nós temos Esporte, nós temos Curitiba e Goiás. Então, é um campeonato extremamente difícil e o Campeonato Brasileiro é um competidor que está no nível dos grandes da Série B, mas sem suprimento. não é aquele campeonato que você entra e sai ganhando, como é no Mineiro e tudo, vai ter vitória, vai ter empate, vai ter derrota, vai ter desgaste, vai ter contusão. Então, nós temos que ter regularidade. A Campeonato da Série B, você tem que ser um time que tenha desempenho ao longo da competição, que não é um campeonato. Você tem que fazer muito ponto de cara, começa a perder, começa a perder criança, o que vale é a regularidade no campeonato. Eu já fiz várias. Eu, como dirigente, eu já subi sete vezes, então, eu tenho um pouco de conhecimento da Série B. Estou muito preocupado com essa, porque eu acho que ela vai ser duríssima. E eu quero que o América tenha paz e paciência, a nossa oficina, para saber que vai ser até o final, ponto a ponto. Presidente, para finalizar da minha parte, duas situações de bastidores. Uma delas é que eu estou lembrando aqui que eu cobri o arbitral do Campeonato Mineiro de 2023 e discutia-se a possibilidade de colocar a Copa Suminas, de uma volta da Suminas, e esse teria até sido a justificativa para a redução no calendário do Campeonato Mineiro. O senhor sabe por que isso não saiu do papel? Alguma perspectiva de que tem a Copa Suminas? Eu sei porque, infelizmente, o pessoal do Rio Grande do Sul não apoiou esse ano. Então, nós vamos voltar a carga para tentar implementar esse ano que vem. E a outra questão é em relação à SAF do América. O América tinha recebido uma proposta. Em que pé que está isso? Foi apresentada para o Conselho a proposta? Eu assim, a instabilidade do país não tem sido positiva quando eu falo em estabilidade jurídica, não tem sido positiva com a renda de novos investimentos no Brasil. A gente toda hora vai mudar a lei, toda hora vai não sei o quê, toda hora vai mudar a taxação, vai mudar... Então, o que acontece? Houve uma regressão dos investidores no Brasil. Se você pegar recentemente, o que aconteceu? Só pequenos investimentos. Nós temos vários interessados, mas não conseguimos chegar ao final disso. Então, eu continuo lutando. A minha meta é, até o fim do ano, conseguir concretizar isso. e espero que eu consiga. Valeu, presidente. Obrigada demais. Vim mais uma vez. Um abraço. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, presidente. Tchau. Tchau.